A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou a primeira morte do ano por chikungunha na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. A gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás sobre esse assunto. Boa noite para você, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos que estão conosco por esta edição do MG Record. A informação foi confirmada ontem à tarde pela pasta estadual. Porém, o sexo, a idade e o bairro onde a vítima morava não foram informados. A administração municipal de Ipatinga também publicou uma nota informando sobre essa morte. Saulo, o painel de monitoramento de arboviroses aponta que o município de Ipatinga acumula 3.513 casos confirmados de chikungunha. Ainda, Saulo, vale do ressaltar que esta é a primeira morte pela doença. Porém, Ipatinga já tem uma morte registrada por dengue, que trata-se de um idoso de 61 anos que morava no bairro Horto. A prefeitura disse que realiza todos os trabalhos para combater a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunha. Eu volto com você, Saulo.